Música Ai, que pano difícil de tirar! Pra que cobrir no espelho, gente? Ah! Que isso? Isso é sangue! E ainda tá fresco, mas como é que tem que sair aqui no espelho, gente? Tô começando a ficar apavorada com essa casa já! A mulher ainda falou que eu quero morrer aqui dentro desse box. De qualquer forma, eu tenho que limpar isso, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ligar pra essa mulher, vou cancelar essa casa. Não quero mais morar aqui. Música Vou ligar pra essa mulher agora. Não, vou ter que ligar pra ela. Gente, não é possível que uma casa com Deus é tanta coisa estranha. Adriana, Adriana, Adriana. Música Eu tô morando aqui há tão pouco tempo e já aconteceu diversas coisas estranhas nessa casa. Ai, sabe? Eu fui tirar o pano do espelho do banheiro e tinha sangue. Eu achei uma caixa cheia de coisa aqui, cheia de pertence. Falando que era um tal de Egídio. Quem é Egídio? Um antigo proprietário? Música Mas o que é que essa caixa dele tava fazendo aqui? E tinha luva com sangue. Música Música Não, na verdade eu queria cancelar a compra da casa porque eu não consigo ficar morando aqui. Música Numa casa que tem diversos fatos estranhos acontecendo. Não, não. Não, sem condições. Sem condições de continuar nessa casa. Como não tem como cancelar a compra? É claro que você tem que ter como cancelar essa compra. E eu vou ter que continuar morando numa casa assombrada? Porque eu só consigo chegar com a conclusão que essa casa é mal assombrada. Tá bom. Tá bom, senhora Adriana. Tudo bem. Tá bom. Amanhã então, com mais calma, eu volto a ligar. Obrigada. Resumindo, não resolveu nada. E eu vou continuar nessa casa sim. Eu vou tomar um banho pra ver se eu esfrio a cabeça. Guardar esse contrato. Vou ler esse contrato com mais calma pra ver se não tem como cancelar essa casa. Enfim. Preciso pensar numa fórmula que eu pague a rescisão de contrato dessa casa. Ai. Ai. Só um banho agora. Tchau. 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 Quem tá aí? Quem tá aí? Tem alguém na casa? Quem tá aí? Quem tá aí?